Bom dia família Santista, torcedor do Peixão, vamos às últimas notícias do Santos Futebol Clube. Antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescê-lo, ok? Então família Santista, o Santos terá uma maratona de jogos no começo do Campeonato Paulista. Depois de uma campanha frustrante em 2021, o Santos busca voltar a ser o protagonista no Campeonato Paulista dessa temporada. Para isso, o nosso glorioso Peixão terá que lidar com a maratona de jogos. O nosso glorioso Peixão terá uma série de seis partidas no intervalo de apenas 19 dias. Ou seja, serão 3,1 compromissos por dia no começo deste estadual. A equipe do técnico Fábio Carilli estreia na próxima quarta-feira, às 19h, contra a Inter de Limeira no estádio Major Levi Sobrinho. Já o primeiro duelo na Vila Belmiro será com o Botafogo de São Paulo no sábado. E na terceira rodada, no dia 2 de fevereiro, o Santos tem o seu primeiro clássico do ano. O nosso glorioso Peixão vai encarar o Corinthians às 21h35min na Neoquímica Arena. E na sequência, enfrenta o Guarani em Campinas, o São Bernardo e Ituano, ambos na Vila Belmiro. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu as datas e os horários do restante das rodadas. A tendência, no entanto, é que o nosso glorioso Peixão siga enfrentando uma maratona, já que além dos jogos do Paulistão, ainda teremos duelos da Copa do Brasil e Sul-Americano. Vamos ver agora os seis primeiros jogos do Santos no Campeonato Paulista. No dia 26 do 1, o Santos joga contra a Inter de Limeira pela primeira rodada do Campeonato Paulista às 19h. No dia 29 do 1, o Santos joga contra o Botafogo de São Paulo pela segunda rodada às 11h. No dia 2 do 2, o Santos joga contra o Corinthians pela terceira rodada às 21h35min. No dia 6 do 2, o Santos joga contra o Guarani pela quarta rodada às 16h. No dia 10 do 2, o Santos joga contra o São Bernardo pela quinta rodada às 19h. E no dia 13 do 2, o Santos joga contra o Ituano pela sexta rodada às 16h. Então é isso, família Santista! Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai pra cima deles, Santos!